Olha, gente, está chegando a data para o saque do fundo de garantia. Vamos dar uma olhada aqui no telão aqui, as informações, vamos conferir aí os valores que estarão disponíveis. Olha só, na tela aqui, crédito em conta, nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, a partir de 13 de setembro, eles vão começar a receber, tá? Quem é nascido aí em maio, junho, julho, agosto, a partir de 27 de setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, a partir de 9 de outubro, são as informações que a gente traz aí, a questão do ECOGTS. Olha, diariamente, a gente recebe aí, pelo WhatsApp, mensagens de telespectadores com dúvidas sobre esse assunto. Por isso, está aqui no estúdio, já do Balanço Geral, o superintendente regional em exercício da Caixa, Eduardo Jacobi, justamente para trazer todo esse esclarecimento. Primeiramente, muito obrigado por atender o nosso chamado aí, uma boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Tem muita dúvida, gera muita dúvida, porque a gente está falando o quê? De dinheiro, né? E o pessoal, um benefício que é de direito de cada um, a situação é quem pode, como, onde e quando, tem todas essas questões que precisam ser esclarecidas. Agora é o seguinte, para começar a receber aí o valor de R$ 500,00, será disponibilizado aí automaticamente apenas para quem tem conta poupança na Caixa? Como é que está essa situação? A Caixa elaborou uma sistemática para poder facilitar todo o atendimento com inovação e comunidade ao trabalhador. Então, a gente possui dois calendários. O primeiro, que inicia agora dia 13 de setembro, para clientes que possuem conta poupança individual na Caixa, abertas até o dia 24 de julho de 2019. Então, foi feita uma rotina automática. Esses clientes vão receber o crédito de maneira automática. O que encerrou ontem, que estava divulgado na mídia, era que a opção dos demais correntistas da Caixa, então clientes que têm conta corrente individual ou conta corrente conjunta, ou ainda tinham conta poupança conjunta, também podem fazer opção para receber crédito em conta. Certo. No entanto, nesse primeiro lote, a gente tinha a possibilidade de disponibilizar até nesse momento, então mantém-se a possibilidade dentro dos canais de atendimento, que é o aplicativo FGTS, o FGTS.caixa.gov.br, que é um site exclusivo para atendimento a essa demanda da MP889, o Internet Banking Caixa, www.caixa.gov.br, e ainda o 0800 724 2019. Agora, o prazo para o trabalhador informar que não gostaria de fazer, então, o saque já se encerrou, encerrou ontem, né? Quem não fez a comunicação, mas não quer mexer no FGTS, tem alguma outra alternativa? Duas situações. Excelente pergunta. A primeira, para o cliente que recebeu o crédito em conta poupança individual na Caixa e não deseja utilizar esse recurso, ele tem até dia 30 de abril de 2020, para dentro dos canais que eu listei, entrar em contato e fazer a reversão. Então, o recurso volta para a conta do FGTS, corrigido. Para os clientes que não têm conta na Caixa e têm sua conta vinculada ao FGTS, debitada, não precisa fazer absolutamente nada. Vai aguardar o prazo de 31 de março, o saldo vai voltar para a conta de maneira automática, também corrigido, não precisa fazer nada. Conta poupança e conta corrente, né? Tanto faz. Então, vamos agora a uma mensagem aqui que nós recebemos pelo nosso WhatsApp, que é o nosso canal aberto com o povo. A Paula mandou, qualquer pessoa tem direito de sacar os R$ 500? Qualquer trabalhador que tenha saldo na conta ativa ou inativa do FGTS, limitado até R$ 500, está previsto na medida provisória, a possibilidade de saque é até dia 30 de março de 2020. Esse saque é mensal ou é uma vez só? É um saque só. É um saque só e tem que sacar até dia 30 de março. É para deixar bem claro, porque às vezes a pessoa pode entender que tem lá um saldo e pode tirar R$ 500 por mês, mas não é assim. É um saque só. Até R$ 500, limitado ao saldo do FGTS. Por exemplo, o trabalhador tem um saldo inferior a R$ 500 em uma conta vinculada, vai sacar o valor que está ali disponível. Entendi, está certo. Agora, você também tem dúvidas aí? Então pode encaminhar as perguntas para a gente pelo telefone que está na tela aí, 98884-6107. O Eduardo vai continuar aqui no Balanço Geral e volta daqui a pouco para responder a sua dúvida. A gente conversa daqui a pouco, então. Até já. Isso aí, gente. Agora, me responde uma coisa aqui. Você enviou alguma pergunta sobre o saque do FGTS? Já enviou? Então tá. Vamos voltar com quem entende do assunto. Eduardo Jacobi, superintendente da Caixa Econômica, que já esteve no início da edição de hoje do Balanço Geral e está de volta com a gente justamente para responder as dúvidas, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos às dúvidas. Tá aí, ó. Edson, eu vou abrir conta na Caixa esta semana. O dinheiro do FGTS vai cair automaticamente? Não. As contas que vão sofrer o processo automático são as contas abertas até dia 24, abertas até 24 de julho de 2019. As contas poupanças individuais. E aí, conforme eu tratei no início, os correntistas de conta corrente, conjunta ou individual, ou conta poupança conjunta, abertas até dia 24 de julho de 2019, que optarem em fazer o crédito automático, vão poder fazer nos canais disponíveis e vão aí sim receber o crédito automático. Tá aí, ó. O Carlos Kaiser, se eu sacar R$ 500 e depois for demitido, tem direito de receber o FGTS? Sim. A pergunta do Carlos é pertinente. Os trabalhadores têm gerado algumas dúvidas entre o saque imediato e o saque aniversário. A medida provisória é 889, trata dessas duas possibilidades de saque. O que o Carlos está citando aqui, sacar R$ 500 do saque imediato, não inibe e não interfere em nenhuma outra situação de saque para o fundo de garantia dele. Temos o Anderson Borba. Se eu sacar os R$ 500 agora, serei obrigado a sacar todo ano? Não. Também é importante a pergunta do Anderson, à medida que o saque imediato prevê um único saque e que ele seja efetivado até 30 de março de 2020. Lourenço, quem pediu a conta e não trabalhou mais com carteira assinada durante três anos, pode sacar o FGTS? Pode sacar o que eventualmente tem saldo do fundo de garantia na conta vinculada ativa ou inativa, que é o caso que o Lourenço traz, pode fazer o saque imediato de até R$ 500. Está certo. A Maria, caso opte pelo saque aniversário e saia da empresa, precisa esperar os dois anos para sacar todo o valor? Existe uma carência na questão do saque aniversário de dois anos. À medida que eu opto em fazer o saque aniversário, isso só vai iniciar essa opção lá no mês de outubro de 2019 e os pagamentos iniciarão em abril de 2020, tem uma carência. Se eu optar pelo saque aniversário, eu faço parte dessa nova regra e para poder mudá-la, quando eu posso mudar a qualquer tempo, mas ela só vai valer depois de dois anos. Então, só o ano que vem o saque aniversário, no caso. Saque aniversário só a partir do ano que vem. Certo. Vamos lá. Edevaldo, se eu sacar os R$ 500 e for demitido da empresa, posso sacar o restante do meu FGTS ou vai ter uma carência de tempo? Não. O saque imediato não interfere nessas situações de saque. Na verdade, é só um adendo, é só uma possibilidade, um reforço. É uma possibilidade de saque que uma medida provisória colocou essa disponibilidade para o trabalhador. Está certo. A Stephanie tem R$ 1.000 de FGTS inativo, depositado por duas empresas diferentes. Vão poder sacar apenas R$ 500 ou os R$ 1.000? R$ 500 por conta vinculada do Fundo de Garantia. Então, se ela tem duas contas, cada uma com um saldo de R$ 500, ela vai poder sacar as duas contas de R$ 500, totalizando os R$ 1.000, conforme ela coloca aqui. Está certo. Temos aqui mais perguntas. Daqui a pouco vai chegar aqui mais perguntas. Agora, é o seguinte, Eduardo, para a gente encerrar, quais são os canais da Caixa? Você já citou no início, inclusive, para que o trabalhador possa, então, ter mais informações, quanto ele pode sacar, enfim, todas as dúvidas também diante dessa, vamos dizer assim, ouvidoria da Caixa Econômica. Quais são os canais de comunicação? A Caixa preparou modelos de canal de atendimento, canais de atendimento que possam facilitar a vida do trabalhador, com mais comunidade e inovando. Então, os principais canais para o trabalhador dirimir essas dúvidas, ter acesso a essas informações, é o APP FGTS e o 0800 724 2019. O serviço está bastante fácil, completo para dirimir essas dúvidas. E, ainda assim, o Internet Banking caixa e são esses os canais que estão à disposição. Certo. Então, o aplicativo, o telefone, o 0800 e também o Internet Banking, então, para que eles possam... Agora, em loco, lá no banco, também alguém fornece informação a respeito disso? Sim, a equipe está toda preparada da Caixa para prestar informações pertinentes a essas duas modalidades de saque previstas na medida provisória. Está certo. Muito obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente. justamente esclarecendo essa dúvida tão importante aí para o povo. Eu que agradeço. Boa tarde.